E estamos no dezembro vermelho, falei há pouco, né? Um mês, então, para conscientizar sobre o combate à AIDS. E é esse o assunto agora, então, do nosso quadro de saúde de hoje. Bom, como a incidência de casos é maior em homens jovens, a conscientização sobre o combate à doença está mais voltada para a faixa etária entre 25 e 39 anos. E por isso, ao vivo com a gente, o urologista, o doutor Hugo Campesato, está aqui, então, para conversar e esclarecer as dúvidas. Doutor, bem-vindo e boa tarde, primeiramente. Olá, Sabrina, boa tarde. É uma satisfação estar novamente aqui. A gente também, ó. Vamos à primeira pergunta, então, doutor. O que leva esse público, esses homens jovens, negligenciar as formas de prevenção, como, por exemplo, o uso de preservativos? Olha, Sabrina, desde o surgimento da AIDS no Brasil, do HIV, houve aquele boom, as pessoas se assustaram, né? Passamos aí mais de uma, duas décadas criando programas de proteção, programas de conscientização da população, e nós fomos nos tornando mais cuidadosos. Com o advento das novas drogas, né? E com a situação de que a situação ficou mais confortável, então, o paciente portador de HIV já não tem mais aquele estigma do paciente da AIDS. Então, foi-se, aos poucos, falando menos. E com isso, a gente vai, vamos dizer assim, folgando, né? Nos tornando um pouco mais complacentes com as medidas de prevenção. Então, a gente sabe que a população mais jovem, ela vai se tornando menos precavida. Com essa situação, acho que o conforto que a medicina nos trouxe, as pessoas foram se tornando mais sossegadas em relação a isso. E, aos poucos, a gente está vendo que, nos últimos tempos, tanto a HIV, bem como as outras DSTs, elas começaram a subir novamente. Pois é. E aí, a gente falando nessa questão de evolução, sintomas, anos atrás e agora, isso permanece, são os mesmos principais sintomas? É, veja bem, na fase inicial, na verdade, não existem sintomas, né? A pessoa que ela se contamina com HIV, ela pode passar até 5, 10 anos sem sentir nada. Depois do comprometimento do sistema imunológico pelo vírus, ela pode desenvolver infecções oportunistas, né? Como tuberculose, como as neuropatias, enfim. Que são sintomas já da AIDS, que é quando a pessoa está com a imunidade baixa e pega as infecções oportunistas. Mas, inicialmente, isso é totalmente assintomático, né? Daí a importância dos cuidados e, se você já foi exposto a alguma situação de risco, que procure fazer os exames. Porque o tratamento, hoje, ele vai ser iniciado de imediato e, normalmente, ele consegue dar uma boa qualidade de vida para essa pessoa sem aquele estigma da AIDS, ou seja, a pessoa é portadora do HIV, mas ela não manifesta a doença. Respondendo à pergunta, então, nas fases iniciais, enquanto a doença, o HIV está controlado, ele é assintomático. Estamos à primeira pergunta, então, Dr. Hugo. Quem mandou para a gente a pergunta foi o Bruno. Posso ter HIV e o resultado do exame dar negativo? Tem que esperar algum tempo para fazer exame? Bem, existe essa possibilidade, sim. Tem uma situação chamada janela imunológica, né? A partir do momento que você pode entrar em contato com o vírus, existe um período em que isso vai ser detectado, né? Seja pelo teste serológico, por algum outro teste de antígeno. E isso pode levar até dois meses, né? Então, o que acontece? Faça o exame no momento oportuno e, normalmente, em dois a três meses, a gente pede para repetir o exame. Então, esse primeiro, se a pessoa for, se contaminou, ela pode, sim, vir negativa no primeiro tempo e depois vir positiva. Então, há necessidade dessa, ou melhor, de repetir o exame em um mês, dois meses, 60 dias mais seguro. Certo, por isso esse período de espera também. Vamos à próxima pergunta. Quem mandou para a gente também foi a Geisa. Há avanço no tratamento da doença? Sem dúvida, né? O avanço, tanto é que nós hoje, basicamente, escutamos muito pouco falar, né, sobre a AIDS em si. A gente vê os pacientes com HIV, mas eles não manifestam a doença. E por quê? Pela evolução do tratamento, né? Quando é feito o diagnóstico, já é iniciado de imediato os coquetéis e, com isso, você consegue manter a carga viral desse paciente indetectável. Ele mantém um sistema imunológico vivo, eficiente e, com isso, ele consegue manter uma qualidade de vida boa sem manifestar a doença AIDS em si. Então, sim, o nosso tratamento evoluiu e hoje ele é totalmente fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Pois é, um atendimento até que é referência no Brasil. Doutor, deixa eu aproveitar e falar até, porque as pessoas ainda podem ter aquele medo de ah, vão ver eu indo fazer um teste. O sigilo também é importante deixar bem claro, né? Sem dúvida. Esses exames, eles são totalmente sigilosos, né? E existe toda uma equipe preparada para isso. Tanto no apoio médico infectológico em si, quanto no apoio psicológico para esses pacientes. Tá certo. A gente tem mais uma pergunta pelo ATS agora. A gente vai acompanhar, então, a pergunta do Cláudio. Quem tem AIDS, precisa ter um estilo de vida diferente? É preciso mudar a rotina? Veja bem, é que existem duas situações. Tem um paciente portador de HIV, que, na verdade, ele tem uma rotina normal, como qualquer outra pessoa, dentro das suas proteções, naturalmente, que vai fazer o tratamento e tem uma vida, vamos chamar de normal, tomando as medicações. Já aquelas pessoas que têm AIDS, ou seja, elas já manifestam as doenças oportunistas decorrentes da imunodeficiência do organismo, essas pessoas vão ter que tratar essas doenças oportunistas. Aí já é uma situação mais grave que vão requerer cuidados específicos. Provavelmente, a pergunta deles se refere aos pacientes que são portadores de HIV. Essas pessoas vão ter uma vida normal, vão trabalhar normalmente, vão ter uma vida próxima da normalidade, dentro das suas proteções devidas, já que ela é portadora do HIV e tem que se cuidar no relacionamento pessoal com uma outra parceira, com um parceiro. Tá certo, doutor Hugo. Obrigada, viu, por mais esse bate-papo, trazendo saúde para a gente sempre aqui no nosso quadro Cuide-se no BG. Ficamos aqui, então, com esse quadro. Semana que vem tem mais, mais temas de saúde para você aí. E aí e aí Obrigado.